Fala galerinha do YouTube, beleza? O que está falando é o Gabriel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez é de Bald's Basics, Identification and Learning. E hoje eu estou confiante que irei passar desse jogo, sem dúvida nenhuma. Então galera, bora lá! Estou com bastante confiança que irei passar desse jogo. Bem nesse terceiro episódio. Olá, bem-vindos a minha escola. Eu até vi umas pessoas passando Bald's Basics no terceiro episódio. Então, eu estou confiante que nesse terceiro episódio vai ser o que eu vou passar desse jogo. Ok? Great job! Good one! Uau! Você existe, o bom! Estou feliz comigo! Vamos lá! Uau! Você fez bem! Vem aqui e dê o seu príncipe! Um quarto brilhante! Problem 1! Você está fazendo fantástico! Uhum! Agora galera, eu farei uma meta que eu sempre faço. Nesse jogo. Que eu acabei de fazer. Que eu acabei de inventar essa meta. Aqui ó. Vocês vão ver agora a minha meta. Tô com sorte que é uma moedinha, uma moedinha aqui né. Pega a tesourinha aqui. Agora... Treze. Zero. E eu vejo todas as portas que você abre. Let's go! Let's go! I am coming! Let's go! 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 You met up! Two! Let's go! Let's go! Você vai dar certo pra mim agora hein, porque eu já tive que gastar um abissou da minha, mas tá, eu vou continuar confiante que eu irei passar desse jogo Vamos lá Vambora Quarto caderno, 5, 7 e eu vejo todas as portas que você abre Ah não, tem um burro aqui Obrigado diretor, meu amigão O diretor me salvou Sai daqui baldão, sai daqui Vassoura não Eu fico mais bravo por cada problema que você erra Vamos brincar 3, go 1, 2, 3, 4, wow Vamos brincar VamosCheck Aqui 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1 Por aqui é um sujeitor ultimo caderno, boa, consegui vamos lá, gol agora tudo que você tem que fazer é sair daqui enquanto você pode eu quero ver se você pode não, outro pole não, por favor ok obrigado pela sua donação é o primeiro príncipe, vem o primeiro príncipe por favor vem o primeiro príncipe, vai, 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 vem, vem, vem vem, missal, o primeiro príncipe, vamos passar desse jogo vai vamos lá vai vamos lá Posso estar ali, posso estar ali. Vai! 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 Vamos lá! Uhul! Yes! Parabéns, você venceu! Uhul! Passei! De primeira! Uhul! Foi de primeira! Mas não estou acreditando! Eu falei que esse terceiro episódio ia ser o último episódio da série de Balthas Basics. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixe seu like. E se vocês não são inscritos aqui no canal, quer ver todos os vídeos, não esqueçam de clicar no botão embaixo de se inscrever. E ativar as notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, recebendo notificações deles. Então, galera, partiu o final do vídeo. Tchau para vocês! Tchau! E aí Tchau! E aí Tchau! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti